Música Querido Deus, a paz do Senhor, bom dia Mais um dia nas nossas vidas, glórias a Deus Deus seja louvado por isso, Pai Estamos abrindo os olhos, Pai, que alegria, que felicidades, Pai Cuide de todos nós, Pai Nos dê saúde, nos dê paz Conduz, Senhor, as nossas vidas no dia de hoje Nos guarda, Pai, nos proteja Vamos fechar os olhos e falar com Deus Maravilhoso Deus, Deus de misericórdia Obrigado, meu Pai, por esse novo dia, Pai Dia que está começando, Senhor, de forma vitoriosa, Pai Independente da noite, da madrugada, Pai É um novo dia, uma nova oportunidade que o Senhor nos dá A partir deste momento, nós temos a oportunidade de abrir os olhos E viver um dia bom, um dia na retidão Nós temos a oportunidade de falar coisas boas, coisas que agradam a Deus De colocar nos nossos ouvidos palavras boas e da gente caminhar na retidão de Deus Agir, agir de forma correta Onde a gente colocar os nossos pés Que a gente coloque os nossos pés seguindo a direção de Deus Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja no dia de hoje Em nome de Jesus Oh, Pai amado, eu deixo aqui João, capítulo 5, versículos 24 e 25 Diz assim Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou Tem a vida eterna e não será condenado Mas já passou da morte para a vida Eu afirmo que está chegando a hora E já chegou Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus E aqueles que a ouvirem viverão Deus é o nosso caminho Deus é a nossa direção Tudo o que a gente for fazer no dia de hoje Nós temos que colocar Deus à frente Oh, meu Deus Vai à frente, Pai Vai à frente nos guiando, nos guardando, Pai Nos dê a direção certa, Senhor Oh, meu Deus Conduz as nossas vidas, Pai Nos dando saúde Nos dando a Tua misericórdia Nos dando o Teu socorro, Pai Oh, meu Deus Coloque fé no meu coração, Pai Dobre, triplique a fé no meu coração, Pai Que a Tua palavra fique enraizada no meu coração, Pai Oh, meu Deus Cuida de todos nós, Pai Cuida de todos nós Nós clamamos a Ti, Jesus Clamamos a Ti, Senhor A cada manhã As misericórdias do Senhor se renovam E é graças ao Seu grande amor Que você tem vida no dia de hoje Seja grato, irmão e irmã Por mais um dia Confie na fidelidade de Deus Oh, Pai amado Deus misericordioso Esteja com cada um de nós, Pai Cuide de cada um de nós, Pai Cuide de nossas famílias Dos nossos familiares Cuide de nossas casas Quem tem empresa Cuide, Pai Cuide, Pai, das empresas Quem tem um emprego Cuide, Pai, do emprego Quem está procurando trabalho, Pai Consagra, Senhor O currículo Consagra, Senhor A carteira de trabalho, Pai E abra uma porta Abra um novo trabalho Para quem está precisando, Pai Abençoa, Senhor E cura todos os enfermos, Pai Todos aqueles que estão doentes Oh, Pai, visita Visita, Pai E cura Cura Derrama Teu sangue Sobre a doença Sobre o problema Regenera E cura, Pai Para a Tua glória Em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Teu nome Venha a nós o Teu reino Seja feita a Tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo mal Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre Amém Glórias a Deus Aleluia Eu peço para que o irmão compartilhe esta oração No WhatsApp de familiares, de amigos, no Facebook Nos ajude a trazer mais inscritos para este canal Se você ainda não é inscrito Aperte em vermelho inscrever-se Depois aperte o sininho E depois aperte todas E o Youtube irá enviar todos os dias no teu celular As nossas orações E você vai participar conosco Desta grande corrente de oração Às seis horas da manhã Fazemos a oração Para agradecer pelo novo dia Ao meio-dia temos a leitura do Salmos 91 Às seis horas da tarde A leitura do Salmos 23 Às oito horas da noite A oração de agradecimento pelo dia vivido E à meia-noite Nós temos a oração Do clamor da meia-noite Do clamor da madrugada Esteja conosco neste canal Nós conversamos com Deus o tempo todo Pedimos também para que o irmão Para que a irmã Nos ajude A manter este canal no ar Ficamos aqui O tempo todo Nos dedicando Buscando levar para você A palavra de Deus Nos ajude A manter este canal A chave do nosso PIX Está na descrição deste vídeo Qualquer contribuição É bem-vinda Só temos a dizer a você O nosso muito obrigado Obrigado Pai Obrigado por este momento maravilhoso Eu peço para que o irmão Abra o teu coração E aceite Deus na tua vida Não importa se você está pecando Se você está errando Se você está no mundo Deus está dando neste momento Uma oportunidade Para você abandonar o mundo Abandonar o pecado Abandonar o pecado Abandonar as coisas erradas E dizer Deus Me perdoe Deus Eu quero andar No teu caminho Na tua retidão Deus Eu quero cumprir A tua palavra Deus Me coloca de volta Pai Me coloca de volta Na igreja Pai Eu quero ter comunhão Com os irmãos Eu quero seguir A tua palavra Irmão Irmã Este é o momento Não é hoje Não é amanhã Não é a semana que vem É agora É agora É você dobrar os teus joelhos Levantar as tuas mãos E dizer Deus Eu estou aqui diante de ti Aceita Senhor Aceita a minha vida Aceita a minha alma Aceita meu coração Quero ser o teu servo Quero ser o teu filho A tua filha Senhor Me tira do pecado Me tira do mundo Senhor Estou aqui Clamando Clamando a ti Senhor Quero servir a ti Oh Deus da graça Deus de misericórdia Oh Pai querido Toca no coração Do irmão E da irmã Que está neste momento Aceitando a ti Está neste momento Deixando o mundo Como nós falamos Deixando o Egito E está voltando Para a tua misericórdia Está pedindo o teu socorro Pai Muitas pessoas estão na angústia Na tristeza No sofrimento Muitas pessoas estão travando Muitas batalhas E batalhas grandes Batalhas no mundo espiritual Batalhas na parte sentimental Batalhas no casamento Batalhas no trabalho Batalhas na doença Doenças que estão afetando a saúde Deus Olhe para todas estas pessoas Olhe Pai Olhe para todas estas pessoas Coloque as tuas mãos Sobre a cabeça de cada pessoa E derrama o teu óleo E derrama o teu óleo ungido Neste momento Senhor Eu peço a ti Lava todos nós Com o teu sangue Do alto da cabeça Até as plantas Dos nossos pés Lava todo o nosso corpo Com o teu sangue Purifica Tira toda a maldição Das nossas vidas Toda oração contrária Todo olhar enganoso Toda palavra falsa Que chegou até nossos ouvidos Lava Lava em nome de Jesus Que este sangue Esteja no local Da tua doença Que este sangue Cure a tua doença Em nome de Jesus Não importa qual seja A tua doença O sangue de Jesus Está tocando Na tua doença E está te curando Em nome de Jesus Você tem que crer Tem que crer E tem que dizer Eu estou sendo curado Pelo sangue De Jesus Eu vou ter a minha vida De volta Em nome de Jesus Eu vou resolver Todos os meus problemas Financeiros Problemas sentimentais Problemas familiares No sangue De Jesus Deus habita Deus habita Na minha vida Deus habita Na minha alma Eu sou servo De Deus Sou filho De Deus Um inimigo Não tem vez Na minha vida Declara isso Irmão E irmã Que Deus nos abençoe Que Deus nos guarde Que o Espírito Santo De Deus Esteja mostrando O caminho Que nós temos que seguir Que Jesus Cristo Faça moradas Nos nossos corações E que Deus Deus Esteja habitando No meu E no teu coração Fiquem todos Na paz Do Senhor Amém 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 Amém